Olá pessoal, bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Quero Ganhar Dividendos. Hoje, sábado, 17 de abril de 2021, vamos falar sobre o pagamento de dividendos pela Trisul. Aqui nosso canal Quero Ganhar Dividendos, nosso objetivo é deixá-los sempre atualizados quanto ao pagamento de proventos pelas empresas listadas na bolsa. Se você está interessado pelo tema, já deixe seu like, é muito importante para o canal. Também se inscreva, ative o sininho para sempre serem notificados de novos conteúdos. Nos acompanhe também no Instagram, arroba Quero Ganhar Dividendos, no Twitter, arroba Quero Dividendos e nos mande mensagens no Quero Ganhar Dividendos, arroba gmail.com Nossa empresa de hoje é a Trisul, que tem mais de 30 anos de experiência atuando na produção imobiliária de médio e alto padrão. Lançou mais de 200 empreendimentos, correspondendo a 2,5 milhões de metros quadrados diários, entre aqueles entregues e os que estão em construção. No total de 42 mil unidades, distribuídas na capital e na grande de São Paulo, em 20 cidades do interior do estado e no litoral, além do Distrito Federal. Atuação nas principais cadeias produtivas imobiliárias, incorporação, construção e vendas com a equipe própria. Em outubro de 2007, a Trisul abriu seu capital por meio de oferta pública de ações, mediante a adesão ao novo mercado da B3, segmento de melhor governança corporativa. No status investe, cotação de fechamento de ontem, 16 de abril, R$ 10,19, mínimo em um ano, R$ 6,31, máxima R$ 14,50, 2,10% de dividend yield nos últimos 12 meses, período em que acumula valorização de 30,81%. Pagamento em dividendos, no montante de R$ 45 milhões, o que vai proporcionar aí R$ 0,24 por ação, ação ordinária de Ticker 3.3. Data com 23 de abril de 2021, próxima sexta-feira, quando será realizada a GO para aprovação dessa proposta da administração, o que normalmente é efetivado, e a data da GO fica estipulada como data com, e se não trouxéssemos a informação antes, aqueles que têm intenção de participar, provavelmente sexta-feira, final do dia, sair na data da GO estipulando como data com a sexta-feira 23, não daria mais tempo de participar, estaríamos já com a informação talvez só no dia 26, que é a próxima segunda, após a data com, e aí não daria mais tempo de participar, hein, pessoal. E o pagamento se dará em duas etapas, até 15 de maio de 2021, metade, e até 15 de julho de 2021, a outra metade. Provavelmente na AGO, na ATA, traremos mais alguma, talvez uma informação de melhor confirmação dessas datas, e existindo essa confirmação, traremos a informação certamente para vocês nas nossas redes sociais e em vídeos no canal. E esse pagamento de R$ 0,24 em relação à cotação de R$ 10,19, proporciona um rendimento em yield pontual de 2,37%. Mais informações sobre a empresa no ri.trissul-sa.com.br Aqui o histórico de pagamentos de proventos 2017-2021 com dados do Status Invest. 2017 pagou R$ 0,13 com a cotação R$ 1,87, 6,96% de dividend yield. 2018 pagou R$ 0,16, cotação R$ 3,87, 4,33% de dividend yield. 2019 pagou R$ 0,13 com a cotação R$ 14,88, 0,92% de yield. 2020, R$ 0,21 em proventos, R$ 12,25 a cotação, 1,75% de dividend yield. E 2021, esse pagamento de R$ 0,24 com a cotação R$ 10,19, 2,37% de yield. E na análise rápida, em relação a proventos, cresce entre R$ 0,17 a R$ 0,18, quando voltou a cair em R$ 0,19, voltando a patamar de 2017. Voltou a crescer em 2020, continuando o crescimento em 2021, onde alcançou o maior valor dessa série, valor absoluto de R$ 0,24 por ação. Já em relação a cotação, cresce entre R$ 0,17 a R$ 0,19, quando saiu de R$ 1,87 para R$ 14,88, realmente nesses 12 anos o crescimento extraordinário da cotação, vindo a cair até 2021, passando dos R$ 12 para os R$ 10 em 2021, mostrando uma ação certamente descontada. Já em relação ao dividend yield, caiu aqui bastante, decrescente de 2017 a 2019, certamente o efeito dessa grande alta da cotação, enquanto houve uma pouca variação no valor dos proventos aqui. Saiu aí dos R$ 6,96, que foi o maior valor em dividend yield dessa série, para 0,92%, que foi o menor valor dessa série. Depois voltou a crescer até 2021, como também o valor dos proventos cresceram, a cotação caiu, fez o efeito do dividend yield crescer nesses três últimos anos, alcançando 2,37% em 2021. Mas sempre lembrando que pagamento passado não é garantido pagamento futuro, e que sempre que forem utilizar o dividend yield, indicador importante sobre pagamento de proventos, não utilizá-lo de forma isolada. E onde eu posso acompanhar os pagamentos de proventos pela Tissu? Com certeza que acompanha nossos vídeos no canal Quero Ganhar Dividendos no YouTube, sempre atualizados e detalhados para vocês, também no nosso Twitter, Instagram e grupo do Telegram, onde a informação chega ainda mais rápido, e tendo interesse em participar do grupo do Telegram, na descrição do vídeo tem um link para acesso. Também se cadastrando no RI da Trisul, onde você cadastra seu e-mail, passando a receber mensagens com informações atualizadas sobre a empresa, e consultas em geral, dividendo BR, Meus Dividendos, Status Invest e Fundamentos. Lembrando sempre que o vídeo não é recomendação de compra ou de venda das ações, se você nos acompanha até aqui, nosso muito obrigado por prestigiar nosso trabalho, e não esqueça um like, é um gesto simples, mas que ajuda bastante o crescimento do canal, e é um estímulo constante a produção de novos vídeos para vocês. Também se inscrevam, ative o sininho, para sempre serem notificados de novos conteúdos. E nos acompanha e interaja conosco nas redes sociais, compartilhe um vídeo com seu amigo, parente e investidor que gosta de receber proventos, e não esqueça os comentários e sugestões, todos serão lidos e respondidos com o maior prazer. Curtam bastante seu sábado, tenham todos um excelente final de semana, se cuidem, grande abraço e fiquem com Deus.